Ai que boi, ó Caiu? Caiu a transmissão? Não entendi Caiu aí pra vocês? Aí galera, esse é o seguinte Filho, agora sério, não faz barulho não, senta aqui Esse é o seguinte, esse jogo É um escândalo de resolução De lindeza, de cor De animação, é maravilhoso Vale a pena botar uma tela legal aí pra vocês Aumentar o som Que a gente vai começar esse jogo, ele mistura Interatividade, ou seja, eu horas sou o Miles Morales Mas horas só tem que ver mesmo Hora eu jogo, hora a gente só assiste Quando a gente assiste é tipo um cinema, entendeu? Tem toda uma história Pra vocês que estão chegando agora, a primeira vez que vocês estão vendo Quantas aqui Um momento para 133 pessoas assistindo 133, cara 8 dias de carreira de gamer Isso é muito bom, ó meu Deus Olha aqui gente, é o seguinte É o seguinte Então esse jogo A gente vai Tem hora que a gente só vai ver E tem hora que eu vou jogar Na parte que a gente só assiste É muito legal É realmente uma história, entendeu? Tem todo um enredo por trás Então aumenta o som Quero saber primeiro Se o volume tá bom pra vocês Do jogo Vê se tá bom pra vocês Filho, filho Agora é sério Agora tem que parar Senta aqui, vem Pra gente jogar Vou aumentar Ó, vamos ver Você botou no meu Não, no meu Melhorou, gente? O jogo melhorou? Vê aí Vê se melhorou Ih, filho Ele precisa trocar o traje Eu sei Aí você troca pro Miles 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 Eu já tô no Miles Pronto Pronto Você Você tá bem, Sr. Davis? Sim, graças a você Tá bom Um ano de passe de metrô pra você Valeu Eu acertei o nome Você Peraí, filha Peraí, filha Peraí, filha Peraí, filha Peraí, filha Peraí, filha Peraí, mãe Eu fiquei desconfiado Quando vi as notícias Eu vi seus votos Naqueles objetivos E você se esquivava direto Pera Gente, pra mim aqui Tá no máximo O jogo pra vocês Aumenta o volume da televisão Ou do celular aí Vocês já aumentaram? É como jogar basquete no parque Comoastião Tchau. 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 Pode sentar, filha. Fica paradinho. Tchau. Ih, roubaram a mercearia. Agora, vambora. Estão preparados pro Toma na Latéba? Simbora. Agora. Vamo lá. Simbora no Toma na Latéba. Vocês estão chegando hoje. Vão ser apresentados agora ao Toma na Latéba. Pode chegar. Sejam bem-vindos aqui. A Fez em Tio e J.Tillers Gamers. Led Glep Loves. Vamo lá. Eu tenho que seguir aquele triângulo azul ali, ó. Olha isso, gente. Olha que jogo maravilhoso. Filho, roubaram a mercearia do Tel, que é amigo dele. Vamo salvar agora. O que que houve, Tel? Ih, roubaram o gato. Não sei pegar o gato. O que que é que é um gato? O que é um gato? É aqui perto. O que é um gato? O que é um gato? Eu acho eles. E o seu gato? Claro, garoto. Como achar melhor. O nome, Spiderman. Vamos atrás desse gato. Melhor eu ligar pro Genki quando chegar lá. Por que esses caras foram pra uma central elétrica? E por que eles querem o gatinho? Né, filho? Vamos salvar esse gato agora? Quem tá comigo, manda um joinha de emoji. Não mandaram, então ninguém tá acontecendo. Não mandaram, não mandaram. Não mandaram, filho? Ninguém mandou. Opa, tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Joinhas, hein? Joinhas, muitos joinhas. Muitos joinhas, yes! Tá geral com a gente, filho? Vamos agora. Ai, tô ouvindo barulho de tiro. Ali, ali, eles ali, ó. Vamos lá. Aí, vários joinhas, hein? Estão atirando nos transformadores. Tá. Ih, já me acharam. Ih, já me acharam. Foram vocês que roubaram o hotel? Cadê o Spider-Man? Cadê o Spider-Man? Cadê o gato? Pega, play! Toma a lateba! Peraí! Hi! Hi! Ih, pô! Pá, pá! Disse errado! Esse trampo não vale a pena! Ih, pô! Tô na lateba! Play! Flow! Tu! Ii, iá! Psh! Flow! Filho, tamo indo bem, hein, filho? Piu! Cadê o gato? Fala onde tá o gato agora! Tá sofrendo. Tá sofrendo. Quê? Dá sofrendo. Já tenho? Já. A edição dessa estação caiu pra 64%. Tenta achar uma reserva. Dá sofrendo em alguma parede pra ver se ele tá escondido. Foi muito boa a ideia dos sistemas reservas. Segure se lasqueiro. E aí, filho? Simulou da sofrendo, mas consegui acertar. Só tenho que achar o gato do Theo. Ah, olha o gato! Espírito, homem. Pedi, pedi! Pedi! Ó, não tô jogando. Agora a gente assiste, entendeu? Ah, não. Agora a gente joga. Bora, bora, bora. Ih, rapaz. Eu tenho que puxar aqui e jogar um monte de teia pra ele travar. Caraca, aí tô muito fera já. Como é que faz pra eu subir ali, mané? Só que não tá triste. Aí. Pula! Tem um gato com uma escala, é um Homem-Aranha. Aí, ó. Spiderman! Vem aqui, gatinho! Minha mãe, gatinho. Vem, gatinho. Faz o barulho, filho, pra ver se ele vai... Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Tem um banco nessa quadra. Sem energia, não tem segurança. Então, se voltar à energia, vamos impedir o assalto ao banco. Olha pra baixo. Pula! E... E... Piu! Acabou. Acabou pra você, mané. Eita, babô! Pô, Spiderman, não é pra ser mais discreto, não é pra fazer mesmo barulho, não. Putz, grila, que que é isso? Toma uma terra, play. Troll. É, então vem, vem. Plá, toma essa. Toma uma terra, play. Troll. Finalização. Reixe com... Pum. Tá. Toma uma terra, tu, tu, play. Tom. Filho, não faça isso em casa, tá? Só se você for sua felicidade e se você for o Homem-Aranha, é claro. Machucou nada. Machucou aonde, garoto? Iiii... Filho, filho, o que eles acham de você. Ai. Gabriel é meu técnico de jogo, tá? Se vocês não sabem. Não, aqui não sou tão forte assim, o quê? Toma essa. É. Toma na terra. Piu. Ó, tá batendo palma aí, filho. Que acha que vai ser um bom. Parece que tem alguém pagando eles. Cê sabe que... Ih, cabou a luz. Cadê ela ter um iPhone? Tá bom. Tô checando as luzes de emergência. Beleza. Carrega as outras reservas e a energia... Dá um... Demorou. Dá só coveno. Ó, agora ele tá mandando subir aqui, ó. É? Olha. Ele tá cansado, tá exaustos, gente. Só de jogar essa respiração, não dá asma. Eu sei como é que é ter asma. Será que os padres têm asma? Eu acho que ele tem. Coitada, horrível. Esse não é o que faz o Homem-Aranha, mas... Mais o Homem-Aranha, desculpa. Cadê o gatinho? Vem. Vem, mamãe, vem. Cadê, mamãe? Cadê, gatinho? Meu Deus do céu. Atira, né? E aí? Quem é o seu chefe? Eu conheço ele. Gente, eu fico encantada com essa imagem desse jogo. Play. Flow. Flow. Sim. Já era você. Toma a lateba. Não vai atrapalhar a minha cidade. Eu sou salvador da cidade. Devolvam o gatinho Spider. E também a energia dos trens, para que todo mundo consiga ir e vir livremente. As pessoas precisam de mobilidade urbana. E vocês estão atrapalhando isso na cidade. Querem criar um caos? Não aqui onde eu moro. Meu nome é Alice. Miles Morales. Toma a lateba. Eita. Aí, essa doeu. Pegou bem no meu vovó. Play. Flow. Sucovêno. Sucovêno? Em quem, filho? Não, não. Não, na energia. Para ver se eu não está comigo. Ah, na energia. Boa, filha. É isso que eu tenho que fazer. Será que é aqui? Opa. Quebrei à toa. Desculpa aí. Vou pagar. Eu tenho um marceneiro. Eu tenho um contato bom de um marceneiro. Olha, na energia. É aqui? Não, eu estou cobrando. Aqui, nisso aqui? Não. É em um. Ih, não é aqui, não. Não, acho que é ali. Acho que é lá. Aí, aqui, ó. Boa, filha. Aqui mesmo. Bola pra frente. Tem que achar o gerador principal e torcer pra ter conselho. Agora dá. Tem que ir, ó. Esses caras não param de falar do chefe deles. Quem será que é? Quem será que é o chefe deles, filho? É o deles. Hã? É a minha aranha do fundo. O amaranha quer saber quem é o chefe do moço do mal. Quem é que está mandando eles fazerem isso? Quem é o chefe do... Quem é o chefe do moço do mal? O que é, filho? Ai, babu, aqui tem muito do mal. Não. Eu vou bater pra cima. Ai, peraí. Vou ajeitar o fone, cara. Gente, eu vou pausa. Eu preciso ajeitar o fone. Caraca, não sabe nem brincar. É o que? Aquela amiga dele. Chefe do mal? Aquela amiga dele? É o que? É o chefe do bem, cara. Não é. Um filhinho. Ah, não, filho. Não posso acreditar. É sério? Amiga dele é do mal. Aquela que ele tinha até um encontro marcado. O que é isso, gente? Não é pra confiar em mais ninguém. Ele recebeu a mulher na casa dele pro Natal. Não tô acreditando. Tô arrasada. Que triste. Não sei se não se confia em ninguém. Não sei se você já tem ninguém. Ai, cuidado aí. Eu não indivíduo. Como é que é mesmo? Indivíduo é pra gente entrar baixo, né? Ah, não. Não tem ainda. Eu tenho pra cima. Não tem. Não, gente. Calma lá. Até baixo. Play. Tum. E... Tem uma coisa pra você. Não pode trocar. E... Spider-Man na vista. Não tá mais. Só atrás de você. Pega aqui. Sério, o Spider-Man tá exato, gente. Ele precisa... Ai, meu Deus. O cara não acaba. E não vai roubar a roupa dele. Não, vou roubar a arma dele e bater nele com a arma dele. Vem efeito. Play. Desarmei. Sabe, filho? Porque... O Spider-Man sabe das coisas. Ele faz o desarmamento. O desarmamento. Entende? Ele é sinistro. Bora lá. Lá em cima que eu tenho que ir. Sai pra cima. Pra onde? Não, a sessinha vai pra cá, ó. Onde eu tenho que ir? Aqui. Aqui. Diz, dois, três, dois, dez, nove, tu. Aqui, ó. Isso, vamos ativar. Ih, babô. Ele precisa de um gerador. Onde é que ele vai achar um gerador? Meu Deus do céu. Esse homem tem que fazer tudo cheio de casa. Tem que cozinhar. Não acredito. Tô cansada por ele. Onde tem que ir? O gelador. Filho, onde tá o gelador? Aqui. Será que é isso? Não, isso é onde a gente puxou. É, que ele falou que não era, né? Não. Vamos seguir esse cano amarelo? Aham. Eu acho que tem que seguir ele mesmo. Pode ser. Aqui. Opa! Aqui. Soco o Venom? O gelador tá ligado, mas acho que não tá conectado. Ah, meu Deus, não tá conectado, filho. Tem que ligar ali, ó. Não, Spider. Mira direita. Aqui. Até. Aqui. Yes! Ah lá, agora tá indo a energia, ó. Tá andando, ó. Vai pra onde o fio vai. Eu tenho que ir lá, hein? A energia tem que ser redirecionada. Hora de ligar o disjuntor. Ligar o disjuntor. Vou pular aqui embaixo. Ah, tem que ir lá de novo. Agora eu tenho que ligar de novo aquela alavanca, abaixar. E se passa... Beber água, tem que beber água, filho. Ih! Olha o Spider! Quem é esse bichão? Spider-Man. Ih, babou. Não vai pegar ele! É. Ele falou, não vai pegar ele. O que é isso? Esse cara é muito forte. Sai, sai, sai. Sai da linha. Dá soco. Filho, a gente tem soco venu pra andar? Não. Tem. Tem? Ah, é? Ah, é? O Gabriel mandou. Ih, eu não tô tendo tempo de armar o soco venu. O Gabriel mandou. Toma! Boa, filho! Caraca, como é que ele sabe o que ele fazia, cara? É porque eu tô muito armado. É porque eu tô caindo muito forte, então. É porque eu tô caindo muito forte, então. É porque eu tô caindo mesmo, né? Aí! Vai dar um. Vai, vai! Toma! Toma! Ele já foi no outro! Toma na lateba! Sai, 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 sai. Toma na lateba! Toma na lateba! Sai, eu não ganhei! Ele já morreu. Qual? O reino. Ih, puxa! Agora quando é... Ah, o bicho não... Ah, isso. Tô com vela, filho. Tem outro bicho não. Tem dois? Daquele grandão? Ah, tem três! Ah, não, cara. Aí não dá. Ah, tem quatro! Quatro? A gente já derrotou quantos? É, a gente derrotou... Não sei. Ih, babou. Ai, babou. Pô, finalização, cara. Tô dando. Isso. Sai, 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 sai. Cadê o bichano? Ai, eu não tenho o seu governo. Tô tentando. Não tenho. Não. Ai. Vou matar, cair. Vou morrer. Tá ficando vermelho tudo. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Ih, babou. Tá aqui. O que que eu faço? Ah, temos mais uma vida! Agora você vai ver só. Agora eu vou te arredar. Pá! Toma essa! Toma essa de novo! Toma! Toma! Me conta agora quem planejou. Tá. Bora, 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 bora. O gatinho tá ali, cara. Só me esperando, entendeu? Que eu sou o salvador dele. Bora, bora. Sai, sai da mira. Quem é o chefe, gente? É o que é a minha. Ah, é. Você é dez vezes pior. Verdade. Vixe, Gabriel já sabe quem é o chefe. Ele diz que é a amiga do Miles. Tô focado aqui, ela. Eu já passei. Não mata ninguém, mas você me mata. Vem com tudo. Tem dois. Sai, sai, sai. Faz alguma coisa e joga neles. Sai. Pega uma escada e joga neles. Você sabe que uma escada aguenta a telha, né? Depois ele joga uma telha lá e tira a escada e bota nos grandão. É, consegui. Você conseguiu essa escada aí? Lá em cima? Sim. Pula lá, vamos lá. Atenção. Vamos ver se dizia disso. Ah, não tem ninguém aqui. Sério? Sai! Cara, eu tô apertando pra desviar, tá? Que ele não vai. Tá bom. Pode subir a parede, vai. Sai, sai. Sobe a parede, por favor. Se eu subir, ele não pega ou não? Não. Mantenha ele no chão! Ah, eu não tenho. Não. Você tá morto, inseto. Isso. Ele tá morto! Eu não sei, eu não tô fazendo o que eu quero, tá muito tenso. Ah, de novo. Babou. Tô muito chocada. Cara, esse homem... Ele só morre... Não deixe ele... Com o ataque Venom. Vai, vai. Não vai passar por mim. O cara tá voando. Isso não é lutar justo. Pode vir com tudo. Sério? Sério? Ah, gente. Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra. Ah, ele já lembrou. Você acha que assim pra gente? Ele é 10 vezes bioso. Ele é capaz de fazer por... Isso. Verdade. Sabe qual é o problema? Quando eu subo na parede e ele me mira... Como assim, seu chefe, é pior? Eu tô te deixando quase sem dente. Você me caiu, meu amor. Filho, sabe qual é o problema? Quando eu subo na parede, aí eu boto pra me esquivar, sabe? Quando eu aperto... É... A bola. Ele... Ele cai, aí ele sai da parede, entendeu? Pra se esquivar. Então, assim mesmo. Eu acho que esquiva... Na... No... No... No chão. Cadê? Qual é o que eu vou fazer? Ah, não. Não, ele veio aqui em cima. Sai de mim. Sai, sai! Sai, sai de mim! É isso. Mamãe, já tem soco. Gente, não é possível, gente. Vou começar tudo. Tudo de novo? Não. Coloca o assadinho e vai. Tenga. Me conta quem planejou o assalto. Não, já não. O gatinho tá ali, ó. O gatinho tá ali, ó. Não chila, cara. Você salvou outro dia. Você não já salvou ele? Ah, você já tá parte? Você já foi? Não, tipo... Você não já salvou ele? Não. Esse gatinho, não? Filho, eu não salvei, meu Deus do céu. O gato tá lá na... Ele tá lá na mochila. Eu não passei por essa parte ainda. Você que passou. Sai de mim! Vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Não passou? Não, não eu. Eu... Tá aqui, eu não passei. Caramba. Sai, 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 sai. Não vai nada. Sai daqui. Filho, mas se eu ficar lá parado, os outros vão me atingir, entendeu? Esse é o problema. Não tem pra onde correr. Bora, toma a lateba. Vambora, bora, galera. Cadê vocês aí também, torcendo pra gente? O negócio tá tenso aqui, cara. Cadê? Cadê eu tomar a lateba? Não tô vendo. Vambora. Quem tá comigo, bota aí o Mookie. Cadê o Mookie de emojis? Deixa eu ver. Cadê o Mookie? Cadê o Mookie? Bora. O que você vai ficar vendedor com o Mary Jane e aí todo esse barulho é meu, entendeu? Da cidade, agora. Cadê? Eu acredito que a gente conseguiu. Bora, garotão. Bora, moleque. Conseguimos, filho. Ah, o gatinho ali. Que isso, cara? Isso foi muito difícil. Ai, meu Deus. Porque eu tô com o Mookie de emojis. Ai, tá com o Mookie de emojis. Ai, todo mundo tá assistindo pra gente, ó. Ai, eu tô com o Mookie de emojis. Ai, eu tô com o Mookie de emojis. Ai, eu tô com o Mookie de emojis. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Que isso. Vamos só ver agora, ó. Gente, eu tô assim. Eu tô suando. Que por Deus. Daqui a pouco a gente vai vir aqui pra perguntar o que tá acontecendo. Vai achar que a gente tá sofrendo. Ai, Jesus, não tá meia. Eu não sei como você fez isso. Também não sei, filho. Foi muito sinistro esse. Cara, fica aqui com o dedo, ó. Tum, 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 ó. Desvia, teia, venon. Desvia, teia, venon. Venon, teia, desvia, finalização. Vou postar no app SMAV sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareçam pistas sobre com quem tamo lidando. Depois eu te chamo. Agora vamos lá pro dono do gatinho, que ele tá esperando a gente. Ele vai ficar muito feliz que a gente saurou o gatinho dele. Meu Deus do céu. É, eu tô exaustando. Tá tudo bem, gatinho? Tamo quase chegando. Ele tá falando com o gatinho, filho. Tá tudo bem, gatinho? Tamo quase chegando na sua casinha. O gatinho já tá muito assustado. Você já vai ver, seu papai, gatinho. Relaxa. Aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver ele entregando. Ai, ah! Aí, Theo. Tenho uma surpresa pra você. É mesmo? Qual? Spider-Man! Você teve uma aventura? Você quase matou o papai do coração. Tamo com água. Vou beber. O pessoal tá falando. Ah, como foi? Ah, bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. Oi, gente. Bota um multi-muqui. Bota... Essas letras aí. Bota muito multi. Bota muito multi. Tá vendo, né? O que o minigamer tá falando, né? O meu também. Caiu o seu... Ah lá, filho. Tô botando. Ih, hi! E aí, alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar relacionadas. Roupos na área comercial do Allen e algo que rolou no Festa Norte. Eu posto no aplicativo quando eu souber mais. Que bom, cara. Aí, filho. Já era botando um look. Agradece o pessoal agora, né? Obrigada, gente. Mais, a gente ainda vai se ver hoje. Você não mandou uma mensagem? Ai, sim. Foi mal. Eu fiquei ocupado com umas coisas. Mas eu tô livre agora. Onde? Boa. Na 78, qual é a ciência? Na 78, perto do centro de ciências? Por que lá? Você vai ver. Não se atrasa. Ó, filho, eu acho que você tem razão, hein? Porque ela agora mandou ele encontrar com ela num lugar e... E ele falou assim, qual o motivo? Ela falou lá, você vai saber. Safado, cara. O que é isso que ele tá? Só tá enganando ele. Cara, é tipo assim, ele chamou ela pro Natal, sabe? Na casa dele. Não dá não, não pode. Não aconteceu ninguém. Não dá. Ah, a mamãe dele tá falando aí. Valeu pela dica. Ah, mãe, deixa eu te perguntar. Como você sabe tudo que tá rolando no Harlan? Você conhece o Underground? Ah, sim. Eles estão vandalizando as propriedades da Robson. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Não, não. O tio Aron me contou sobre eles. É que eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele. Mas você e o papai nunca disseram por que vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso, o Aron disse. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mas... Já te disse que você é o meu filho favorito. Mas eu sou o único. Te amo. Tchau. Ela falou assim, já te disse que você é o meu filho favorito. Aí ele disse, mas eu sou o único. Mas eu tenho um meu filho. Igual o que você faz. Comigo, né? Eu falo. Eu sou o seu meu favorito, né? Não. Não, pergunta assim. Quem é a sua minha favorita? Aí você fala. Você, né? A única. E se eu tivesse mais uma? É. Aí, encontrou. Encontrou, ó lá. Ela finge que é muito do bem mesmo. Cuidado na subida. Mas não é. Gente, ela me enganou. Ela é muito convencente. Muito convencente. Tipo, ela... Ela finge que é muito, muito do bem, só que ela não é. Pois é, Lai. Estou até brincando. É? Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto o que eu faço e foi embora. Mas ela não parece que é muito do bem. Muito, tá? Ela é do mal. Claro, eu não acredito. Ela é do mal. Olha lá o que ela vai dar pra ele. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim. Olha lá, ele tá lembrando de um código. Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou estar aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Olha como é que ele era. Ótimo. Então é... O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Olha que máximo, cara. Muito bom esse jogo. O que é que ele é? O que é que ele é? O cara, olha, ele é mais velhinho. Você não vai acertar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir? O povo tá querendo o jogo do Lábio Esponja, hein? Quem quer o jogo do Lábio Esponja, bota um coração. Vamos ver o que ele vai dar. Energia limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Eu não canto nada. Opa. Linguinho. Dai. Opa. Rafa. Pathy. Dai. Jéssica. Opa. Acho que ele vai ter que jogar Bob Esponja. A sequência de Fibonacci. Não é Bob Esponja. Ó, olha! Caraca, corações muito coloridos, canguru panda. É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda não é exposto no centro de ciências? Mas esse aí eu vou jogar também. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas eu vi que tava ótimo, como sempre. Sabe o que eles estão fazendo pra gente? Pra gente jogar Bob Esponja? Hum. Por quê? Tem alguma coisa rodada com ele? Vocês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Vamos só ouvir aqui pra mim. Vino. Me esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Ah, tá estranho mesmo essa mulher, hein? A gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem se ver. Ah, eu fico com cara. Tá. Talvez. Tá estranho mesmo essa mulher. Eu falei? A gente se vê, né, Nico? Não. Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Hum. Ela vai entender o motivo. Tá. Pronto, gente. Fechamos mais um capítulo hoje de Miles Morales. Vamos sair. Fizemos nossa missão. Cansou muito, inclusive. Caraca, o que foi aquilo, filho? Na moral. Vocês decidem, então, agora. Bob? É o Bob? É o Bob do vídeo. Parará. Bora lá. Agora, pra jogar, o que que eu tenho que fazer? Gente, só o Bob escolha pra não, tá? É, tem Leonardo, tá? Tem organiza, todo mundo, cartoon. Tá bom? Todo mundo, cartoon. Na verdade, é do Nickelodeon, filho. Acabei de ver ali. É, é do Nickelodeon. Aquele canal, sabe? É do Nickelodeon.